Minha princesa linda, a cada dia que nasce, ao despertar da aurora, eu encontro um novo motivo para amar você. Cada vez que eu olho em seus olhos, amorzinho, eu vejo lealdade, eu vejo sinceridade. Seus olhos são a própria definição de uma expressão serena e sincera. São duas joias raras que refletem a beleza do seu coração. Eles iluminam meu caminho e me levam em direção ao seu doce amor. Você, meu bem, tem uma força tão grande que me impulsiona a ser um homem mais corajoso, mais determinado a te amar todos os dias. Não há nada mais tranquilizador neste mundo do que saber que posso te amar de verdade, sem pensar em nada mais além da felicidade. Cada detalhe seu me encanta de tal forma. Seu sorriso, seus gestos, seus comentários. É claro, meu bem, que saber que você está ao meu lado, não importa que tempo, me dá uma sensação tão gostosa, de ternura. É um carinho tão gostoso que nunca encontrei antes em qualquer outra pessoa. Eu sou perdidamente apaixonado por você em todos os detalhes. Eu te admiro, meu bem, tanto você é uma mulher cativante. E a maneira como você olha pra mim e diz que me ama, então, me deixa louco de amor. Eu vejo em você tanta bondade, tanta empatia, que eu fico assim sem jeito, sem palavras, para expressar esse amor. Só posso dizer, minha vida, que estou apaixonado por você e pelo nosso amor. Um amor que é puro, verdadeiro, que transcende os limites de qualquer distância que possa existir entre nós. É um amor que nos transformou, que tem o poder de nos fazer sorrir, mesmo nos dias tristes. Esse nosso amor nos faz acreditar em milagres. Seu amor mudou a minha vida. Ele me deu esperança quando eu estava no meu limite. Me deu força quando eu estava fraco. E, acima de tudo, me deu você. Por causa do seu amor, eu vejo a vida através de olhos assim, que enxergam possibilidades e oportunidades aonde a minha vista alcança. Eu te amo, minha vida. Eu amo a maneira como você entrelaça seus dedos nos meus, como se estivesse me reafirmando que estamos juntos nisso. Nesse lindo amor, eu amo a maneira como você encosta a cabeça em meu ombro, buscando o conforto em minha presença. Eu amo a maneira como você me ama, com todo o seu coração e com toda a alma. Eu prometo a você, meu amor, que sempre farei o melhor para honrar e proteger o amor que compartilhamos. Estarei ao seu lado em cada etapa, em cada curva, em cada desafio. E eu prometo ser a rocha, o homem que vai te proteger e que você poderá se apoiar e te abrigarei, meu bem, pois estarei sempre ao seu lado. Custe o que custar, eu te amo. O amor que compartilhamos é tão lindo, meu bem, cheio de confiança. Nosso amor, ele merece todo o carinho e cuidado do mundo. É como se o tempo parasse para apreciar o momento em que nossos corações batem eternamente juntos. Como eu te amo, minha vida. Por você, eu moveria montanhas, eu cruzaria oceanos, eu iria até o fim do mundo. Não há nada que eu não faria para te ver feliz, para te ver sorrir, porque a sua felicidade, meu amor, é a minha felicidade. Mas, acima de tudo, eu amo a maneira como nosso amor perdura por tempo e tempo. Mesmo após as tempestades mais violentas, mesmo após as noites mais escuras, nosso amor permanece inabalável. Então, quando você ouvir esta minha declaração de amor, saiba que enquanto escrevo estas palavras para você, cada uma delas foi escrita com amor mais profundo e sincero. Saiba que cada palavra é uma promessa desse amor eterno que eu guardarei e cuidarei por toda a minha vida. Em resumo, meu bem, você é a minha vida, é o meu sol, é a minha estrela. Você é a razão pela qual eu acordo todos os dias sorrindo de alegria. Então, meu bem, meu amorzinho, esta é a minha declaração de amor a você. Um amor eterno, tão profundo que eu sou um homem loucamente apaixonado por você. é uma declaração que tenta mostrar a magnitude desse amor, mas que ainda assim fica aquém disso. Porque meu amor por você é algo que não pode ser completamente expresso em palavras. Ele só pode ser sentido por nós dois. Eu amo você hoje, amanhã e sempre. obrigado por ser a luz da minha vida, a chama do meu coração e a razão pela qual eu acredito no amor. Um beijo do seu poeta, apaixonado por você, minha vida. Mais do que tudo, agora confira a sua inscrição em nosso canal, deixa joia e declare o seu amor nos comentários. Compartilhe esta mensagem e receba um beijo gostoso do seu poeta, apaixonado por você. Te amo, minha vida. Te amo, minha vida.